Oswaldo, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer. Gostaria de começar essa entrevista entendendo um pouco da atuação da HTL na América Latina, no Brasil. O que vocês olham e qual é o sentimento de vocês nesse momento? Bem, a Horvath HTL é uma consultora internacional especializada em hotelaria, turismo e lacer. Tem 120 anos de atuação no mercado global e nesse momento temos 50 escritórios. De toda a vida, o que a gente fez foi um estudo de viabilidade para novos investimentos hoteleiros. Isso é um produto tradicional. Neste momento, estamos mais focados no desenvolvimento de conceitos, desenvolvimento de ideias, trabalho com arquitetos. No processo de criação de novos projetos, muito orientados em resorts, com residências, com centros de água, com centros de saúde, com centros de atividades. Mas também atuamos fortemente em hoteleria. Somos parceiros para ajudar nos investimentos, para ajudar a entender os mercados e para desenvolver o conceito que seja mais duradouro no tempo. Porque a hoteleria é um negócio de muito longo prazo. Então você tem que conseguir desenvolver um produto hoje, que se vai abrir em 4, 5 anos e que vai durar 20, 25, 30 anos mais. Perfeito, perfeito. Falando do segmento hoteleiro, foi uma das discussões que aconteceram aqui no Brasil GII. Qual é o sentimento dos investidores, das empresas de inteligência, de consultoria, dos operadores do setor, nesse momento, especialmente para o Brasil, os desafios e também as perspectivas? Todo mundo, a indústria, se recuperou rapidamente depois da pandemia, muito mais rápido do que qualquer um teria imaginado. Mas no Brasil, a recuperação, sobretudo em alguns pontos específicos, ha sido espetacular. Os resorts têm ocupações e diárias que nunca na vida têm tido. Os hotéis urbanos, os principais centros urbanos do Brasil, estão em um processo de recuperação acelerado, recuperaram de área média muito rápido, estão em um valor muito alto. Então acho que pela primeira vez estamos todos juntos em um GRI, felizes. E também tem uma coisa, o que se falou ontem, os operadores grandes do mercado estão prevendo um incremento para o ano próximo do Repar, que é o principal indicador da performance do hotel, de 15%. Eles falam de 12% a 15%. Nós, como consultores, acho que nunca temos projetado um crescimento de ano a ano de 15%. Ou seja, estamos vendo um crescimento espetacular. Isso vai alentar uma nova onda de construção de novos projetos. Então estamos super felizes. Excelente. Existe algum desafio, alguma coisa que preocupa ou é um ponto de atenção em meio a esse cenário de otimismo e de boas notícias? Alguma coisa que requer um cuidado ou que desperta de repente uma preocupação? Em momentos de euforia como esses, o que acontece? A demanda é muito maior que a oferta. E a demanda vai ser maior que a oferta, porque a oferta hotelera não se construiu tão rápido. Não se construiu nada rápido, aliás. Então acho que o principal ponto de atenção é continuar com os velhos paradigmas de location, 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 porque quando você está em demanda muito grande, ela viabiliza qualquer localização que não seja boa. Mas é todo ciclo, é todo um processo. Então quando a demanda volta, quando a oferta nova absorve a demanda, de novo os produtos que estão em uma localização de menos qualidade começam a sofrer. Então o ponto de atenção é continuar sendo muito estrito enquanto a localização, a produtos, a estratégia, a marca, não pelo fato de ter hoje uma demanda tão sólida sair e desenvolver um produto que, por se apressar, não tem um design, um conceito e uma localização, sobretudo, competitiva. Música 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 Música